Música Tel, tem no corredor o Thomas, a bola foi passando o Lucas, uma bomba! Música 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 Thomas, já tá fugindo o Lucas, é pra ele, e já ganhou na força, tem uma bomba! Música Música Thomas, e ali o Rafão e o Gabriel Costa, o Gabriel Costa já passou, deixou pro Rafão, vem uma bomba, Pedro! Música Salado, cortou no meio do caminho, tirou dali, bola vai sobrando com o Gabriel, chegou rasgando o Lucas, perdendo o pé de ferro com o Gabriel, boa bola pro Hugo na cara do gol! Música 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 Vai cobrar rapidinho para Varte, Lucas, uma bomba! Música 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 Música